Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo Mostrando a minha santa streamer pra vocês, tá? Como vocês sabem, que vocês viram já ela aqui Gente, não liga, tá uma bagunça aqui, mas deixa eu falar Aqui, ó, minha nova pônei Ela é usada, eu comprei ela pelo Mercado Livre Por isso que ela tá com um rabinho assim, ó Tudo feio Não tá tão feio, mas o cabelo acrino dela tá linda, gente Ela é amarela, né, como sabe Gente, ela é uma de cristal, olha Foca, por favor Gente, ela é de cristal, não quer focar, mas tudo bem Ela é a santa streamer Eu não sei falar o nome dela direito Não quer focar, foca Bem, gente, não quer focar em mim E ela não vai ser a nova doutora, tá, gente? Aqui, gente, focou Ou não, né? Ai, gente, dá pra ver, né? Que ela é de cristal Ai, foca, não foca Peraí Vai assim mesmo, né? Ela é de cristal, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado Deixem o like Tá, gente? Deixem muito like E se inscrevam no meu canal Porque eu sou a dona da social streamer Então, tchau Um beijo para todos vocês Clica no sininho Para receber todas as notificações Então, tchau Até o próximo vídeo E um beijo para Maria Clara e JP E Vivi Big Love Que eu amo A Vivi Hum E canal da Princesa Luna Eu amo você, tá bom, gente? Aqui é Canal da Clarinha Então, tchau Mua